A Lampa volta ali de Perê, chegou pra ficar E uma notícia que é a lua, a lua vem brilhando por de prata Parelo, aralapa, os sambices seresteiros E ao trocar a noite pelo dia, divulgava a melodia do nosso cancioneiro É, não conhece esse recanto de beleza e encantos A boemia é seu costume principal Lá é o quadro dos malandros e artista Tão mudando as que conquistam do chavó dos cabarens Vinhão, rurrião de cafetina, disputando em cada esquina O promesso do Walter de Zé Navalhando o bolso e chapéu de Panamá Lá vai o malandro, o baralho cardeal Navalhando o bolso e chapéu de Panamá Lá vai o malandro, o baralho cardeal Lá vai o malandro, o baralho cardeal João Francisco dos Santos No meio da malandragem, alimentando o sonho de artista Pelos anos vintes foi lançado No teatro de revista E no repubblicar E no repubblicar E no repubblicar Brilhado ou fantasiado de você Ganhou o povo de Madame Satã Pela polícia que roubou seu sucesso Satã é mais um anjo que o inferno acolheu A Lá vai o mundo que jamais ele esqueceu Satã é mais um anjo que o inferno acolheu A Lá vai o mundo que jamais ele esqueceu A Lá vai o malandro, o baralho cardeal A Lá vai o malandro, o baralho cardeal A Lá vai o malandro, o baralho cardeal Dos amantes e feristeiros E ao trocar a noite pelo dia Divulgar as melodias Do nosso canso e o meu rio Vem a folha de recanto De beleza e encantos A poemia é seu costume principal A Lá vai o malandro, o baralho cardeal 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 Como disse João João Francisco dos Santos Abandonou a sua terra na terra Desgastendo por a lá O seu mundo ideal Vagando pela chuva se encontrou cativa Rainha da casa de tolerância E apoiou o menino, dando proteção e confiança Venceu no meio da malandragem, alimentando o sonho de artista E nos anos 20 foi lançado no teatro de revista no república E no república, brilhante ou fantasia de nocego Ganhou o corpo de batalha e satã Pela polícia que roubou o seu sossego Satã é mais um anjo que o inferno acolheu A lama é um mundo que jamais se desceceu Satã é mais um anjo que o inferno acolheu